Tem alguém que te ama? Eu posso te amar. É? Um dos grandes baratos do filme, eu acho, é esse encontro inusitado e circunstancial mesmo do encontro dos dois. Não havia nenhuma possibilidade desses dois personagens se encontrarem em qualquer situação que não fosse naquele lugar, naquele momento, naquela hora e naquele momento da vida dos dois. Ela está ali, ela não tem mais salvação, ela não tem mais chance. Ela está ali sabendo que a hora dela chegou. Mas para a surpresa dela, ela vai finalmente ser amada de verdade antes da morte acontecer. Tem outra coisa que eu também nunca falei para ninguém. Você nunca transou? O João, ele se descobre ali, de uma forma como ele pode ser tão importante assim para uma pessoa. Para mim, primeiro vem você. Depois mulher. Quando vê, ele está totalmente enlaçado nessa história, ele não quer nem sair da clínica mais. Quando eu vou sair, eu quero ficar aqui. Você está maluco? Se eu estou maluco, eu devo ficar. Está tudo certo. É um menino no início da vida e ela no final. Quer dizer, os dois precisam dessa troca. Então, eu acho que o filme, o encontro deles é muito por aí, assim. É uma... é bom para os dois, sabe? O filme passa, assim, essa mensagem que até quando a gente está sem nenhuma chance, sem nenhuma expectativa na vida, quando a gente acha que não dá mais, que perdemos tudo, ainda assim, há uma chance. Tem vários tipos de amor. Qual que você quer?